Ha ha ha! Olha quem tá de volta, moleque! Oi, gente, aqui é a Emílio, sejam muito bem-vindos! Ai! Eu odeio, eu começo a ficar empolgada pra começar o vídeo, aí eu faço assim, ó, boto a cadeira pra trás E quando eu boto a cadeira pra trás, eu passo pelo meu pé, ou seja, toda vez que eu vou começar o vídeo eu me machuco Enfim, galera, estamos aqui em mais um vídeo, porque hoje é mais um dia maravilhoso e nós vamos reagir a uma coisa muito doida Uma coisa meio doida, meio doida Pra você que não sabe, eu lancei uma música, assim, eu lancei a música Aprendendo o que é amor E aí eu tenho um FC meu que tem um canal, que é o Gabriel, e aí ele fez uma paródia pra minha música, entendeu? Então hoje a gente vai reagir juntos a essa paródia, mas já deixa o like nesse vídeo, mano, já deixa o like nesse vídeo E se inscreva no canal se você não for inscrito, porque tem vídeo todos os dias às 18 horas, beleza? Então, mano, bota, secou, ó, sério, eu queria saber por que você ainda não colocou um despertador às 18 horas no seu celular Coloca 18 horas, despertador, porque aí você vem pro canal, pá, vídeo novo, tá ligado, tá ligado? Tem que ser assim, mano, sempre, tem que ser assim, sempre Enfim, galera, vamos assistir essa paródia Eu queria dizer o seguinte, essa paródia, na verdade, foi eu que fiz uma parte da letra Eu e a galera do Twitter, a gente brinca muito Ou seja, se você não me segue no Twitter, tem que me seguir no Twitter, no Instagram e no Facebook Que por essas redes sociais a gente interage pra caramba, principalmente no Twitter E aí no Twitter a gente começou a brincar, não sei o que, e aí eu criei uma paródia pra minha música Só que, obviamente, eu não ia postar uma paródia da minha paródia pra música no meu canal, sei lá E aí o Gabriel decidiu postar essa paródia, fez algumas alterações na letra e tudo mais E eu tô muito ansiosa pra ver como ficou Então, já deixa o like, se inscreva no canal E é nóis, Gabriel, muito obrigada por essa paródia Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição E vamos que vamos Eu tô ansiosa, cara, eu não sei o que pode vir por aqui Fizeram uma paródia da minha música Aliás, se você ainda não ouviu a música, eu vou dançar no card aqui pra você escutar Aprendendo que é amor Ficou top, top Então, vamos que vamos Vai, Gabriel, vai, Gabriel, olá, olá, pera aí, pera aí, pera aí Ele já começou no sofá, tudo bem, mexendo no celular pra dar aquela simulada Mas aí, se você parar pra perceber, o que que tá acontecendo? A camiseta dele tá mexendo Será que ele meteu um ventilador ali pra ficar um efeito especial? Aê! Lindo! Um dia eu tava com vontade de sair Então chamei o meu amigo pra... Vai, ó, olha, olha aqui, ó Olha que produção Olha que produção, moleque Vai, Gabriel Fiquei sabendo que minha crush ia tá lá Olha o Gabriel, mano Ele queria saber e aí... Ele queria sair e aí chamou o amigo pra ir E ficou sabendo que a crush ia tá lá Vai, aí, que é um seu Mas eu fiquei com medo Ele recriou o clipe, mano Ai, mano, tá igualzinho, mano Mano, Gabriel, você é muito bom, mano Mas eu fiquei com medo de me aproximar Passou um tempo e a... Igualzinho o clipe, véi Tá igual Uma garota já chegou logo falando Mano, sabe, só que o seu amigo tá pegando Muito bom Sensacional, mano Sensacional, velho Mano, sabe, só que o seu amigo tá pegando o quê? Vai, Gabriel Vai, vai Que amigo desgraçado, velho Sabe o que é o pior de tudo? Sabe como que a gente criou essa paródia? Baseado em fatos reais da minha vida É sério Isso aconteceu na minha vida Ah, mano, não, 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 velho Eu tô triste agora, cara Foi muito recente, cara É igualzinho o clipe, velho Caraca, como é que recriou o clipe? Recriou o clipe, velho Gabriel, você é sensacional, juro Mas agora já sei o que eu vou fazer O que que você vai fazer, Gabriel? O meu amigo talarico vai se arrepender Vou dizer que a amiga dela gosta de você Amiga dela gosta de você Agora foi meu amigo que se ferrou O que? A meu amigo talarico se ferrou Genial Velho, Gabriel, você Mano, foi muito bom Foi muito bom Meu Deus, foi a primeira paródia que eu já vi na minha vida Mano, ficou muito bom, velho Sério, galera Mano, vai na paródia E deixa o like lá por mim Deixa o like lá por mim Ficou muito boa E mano, façam paródias das minhas músicas Eu quero ver vocês cantando minhas músicas E as melhores paródias vão aparecer aqui no canal Eita, deu um suco aqui As melhores paródias das minhas músicas vão aparecer no canal Se você ainda não ouviu alguma das minhas músicas Todas elas estão aqui na descrição Então vamos lá e ouça, beleza? Muito obrigada, Gabriel, por essa paródia Ficou sensacional Ficou muito bom mesmo Eu amei, você tá percebendo Olha a minha cara, eu amei a paródia Muito obrigada Tamo junto, galera Se inscrevam no canal se não for inscrito Porque tem vídeo todos os dias às 18 horas E cliquem no primeiro link da descrição Porque vai rolar meu show musical em 2018 Então eu quero ver todo mundo comprando os ingressos, beleza? Vai ter São Paulo, Maringá, Taubaté Tem muita cidade legal E logo, logo vai abrir outras cidades Então já compre seus ingressos Porque quanto mais cedo você comprar, mais barato, beleza? É isso aí Beijão pra todos vocês E valeu Tchau